Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom, tô me sentindo até cheiroso hoje aqui Porque hoje eu vim testar uma misturinha simples, barata Que vai deixar canto por canto da sua casa bem cheirosinha Ui, que delícia! Porque se tem uma raça que gosta de misturinha, é o pobre Pode tá lá no mercado assim escrito Perfume importado pra casa E lá do outro lado, lá do fundo, tá uma receita de misturinha Pois o pobre vai lá na misturinha Porque o pobre gosta de misturar É de nós, pobres Oi, o pobre mistura estrogonofe com feijão Mistura farinha de mandioca com macarrão Mistura farinha de trigo no feijão Que é pra render a hora que vem a visita Pra dar uma engrossada também Mistura farinha com leite e come pensando que é sucrilho Mistura banana na comida O pobre vai comer um lanche antes de morder Ele mistura ali ketchup, mostarda, maionese Se tiver maionese de alho, ele mistura ali também Que é pra ele poder morder O pobre mistura pinga com coca-cola Mistura coca-cola com sorvete Mistura short com butina Mistura água no shampoo Quer dizer, se abusar, até o sangue do pobre é misturado O pobre não é de uma raça só Vai tudo misturando, assim os antepassados Até chegar ali, ó Naquele DNA, que é o do pobre Então por isso que eu trouxe essa misturinha de cheirar Porque eu sei que vocês gostam, fubá Tudo bantecante da sua casa, como eu falei Vai ficar tinino de cheiroso E lembrando que eu já trouxe aqui uma receita de cheirinho Que ó, um era de cheirinho pro banheiro Que ficou louco de gostoso Coloquei lá no banheiro da rodoviária da minha cidade Vocês podem olhar depois E o outro, fubá Era um cheirinho de casa de rico Que fica assim numa situação Eu tentei entrar na casa de gente rico Pra poder sentir, pra ver se era o cheiro mesmo Mas não deu muito certo Mas dá uma olhada depois, fubá Que é dois cheirinhos que vocês vão adorar também Mas o de hoje também não perde ponto a mulher disso Que é uma dica ótima Pra aquele dia que você tá assim Assistindo aquela novela do Vale a pena vir de novo Daí de repente a visita liga pro C E fala que tá vindo pra sua casa Daí nessa hora você olha do lado assim Sua casa tá tudo revirada A pia tá cheia de louça Que tem louça equilibrando em cima das outras Assim ó Embaixo dos pratos tá criando até pelo Daí você fala assim Como que eu vou receber uma visita? E é nessa hora que você sai correndo pro meio da casa Dá uma organizada meio por cima assim Lava o que você puder de louça O que você não puder lavar Você esconde tudo dentro do forno do fogão e fecha Pega lençol, cobertor, ponha, travesseiro Faz uma pelota bem grandona assim ó Enfila o guarda-roupa e fecha as portas Sapatos, essas coisas Você taca tudo debaixo da cama Vai lá no banheiro Abra o desinfetante Dá uma esguichada no vaso Uma esguichada no ralo Uma esguichada na pia também E solta uma água também Que é pra descer o cheiro E por último você pega essa misturinha Que eu vou ensinar hoje E sai que nem uma louca Espirrando pro meio da casa Espirra em cortina Espirra em batente de porte Espirra no chão Espirra pra cima Sai virando, espirrando assim ó Que é pra hora que a visita chegar Ela não perceber a zona que tava sua casa Pode não tá um brinco Mas pelo menos organizada e cheirosa tá E é pra isso que nós gostamos do cheirinho né fubá Eu aqui eu faço milagre com o cheirinho Mas antes de eu passar essa receita Do cheirinho pra vocês fubá Cês precisam se inscrever Não seja o coração peludo e mal cheiroso Se inscreva aqui fubá Eu gosto tanto que vocês escrevem Eu tenho certeza que tem alguém aí Que tá clandestino pro meio Que tá assistindo o vídeo até agora E não tá inscrito ainda Não seja desse fubá do céu Não faça a venura pra mim Quem já se inscreveu Aperte o sininho pro YouTube Avisar vocês depois Quando tiver vídeo novo Aperte o joinha também Porque daí o YouTube entende assim Ai esse vídeo deve ser bom Deixa eu mandar pra mais gente Daí o YouTube pega mais gente E traz pra cá E daí fica tudo certinho fubá Já o que cê fez tudo isso Vamos fazer a nossa receita De cheirinho agora Que eu quero que a minha casa Fique praticamente um boticário hoje Bom A receita de hoje é bem simplesinha Fubá que cês vão adorar É coisa simples que cês gostam né Primeiro de tudo Nós vamos pegar um amaciante A mulher disse que tem que ser Um amaciante concentrado Só amaciante tiver distraído Olhando meio empunado Assim não vale Tem que tá concentradíssimo Igual esse daqui Tá escrito concentrado E tem que ser um amaciante bom né fubá Porque não adianta usar um amaciante aguado Outro dia passou uma mulher Vendendo amaciante caseiro Lá na porta da casa da mãe Aqueles que é tudo colorido Que vem na garrafa de dois litros A mãe não aguentou e comprou Mas pense no amaciante aguado 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 Que parecia um misto de égua E pergunte se amaciava A mãe foi Usou o amaciante na roupa Colocou as roupas tudo pendurada Assim no varal Na hora de tirar gente do céu O short parava em pé Sozinho no chão Teve que quebrar o short assim Pra poder dobrar Chegava a estralar Na hora que dobrava Quer dizer não adianta né Tem que ser um amaciante bom Então vamos pegar aqui A mulher disse que é só uma tampinha dele Que a gente vai usar Como se a tampinha fosse barato Mas vocês viram o preço que tá amaciante Mas vamos usar Vai fazer o que? Vou usar esse Como que chama? Esse funil Ia falar ralo Vou pegar esse funil aqui Que vocês deram Colocar dentro desse vidrinho Já vou fazendo o vidrinho certinho Fubá Então vou colocar aqui Uma tampinha do nosso amaciante Concentrado Ai que cheiro gostoso né E tampa o amaciante Pra não secar Que eu tô numa situação Que se secar meu amaciante Eu faço virar sabão Então deixa aqui Agora A mulher falou Que é pra usar Meia colher de vinagre de álcool A sorte que tem esse restinho Aqui em casa Gente do céu Senão já ia ter que ir lá na casa da mãe Que vocês sabem que a mãe É a patrocinadora oficial Desse canal né Muita coisa que eu pego aqui Eu trago lá na casa da mãe Então nós vamos usar Meia colher desse vinagre aqui Porque ele vai ser o responsável Por captar os maus odores Pela raiz na sua casa Ele vai caçar fedor Onde tiver Quer dizer Se chegar uma visita Com mau hálito Com bafo Na sua casa Você já pega E já dá uma espirrada Na goela da visita Que já é pra ir acabando Com esse mau odor também E se a visita tossir Você tampa bem a boca dela assim Que é pra não desperdiçar o produto Ai senhor Mentira Gente do céu Ai eu já fiz um vídeo Do bafo também Da pessoa que tem bafo Viu Depois você dá uma olhada Aqui que vai estar aparecendo Falei de tudo Sobre gente que tem bafo Dê uma olhada depois Então vou colocar aqui Meia colher Cheiro de salada Tomara que não fica O cheiro de salada na casa Mas a mulher diz que não fica não Coloca aqui ó Meia colherzinha só E agora Fubá Nós vamos colocar Uma colher de álcool Sabe esses álcool Que a gente compra no mercado Porque ela disse Que o álcool Serve pra potencializar O cheiro Do seu cheirinho Que você tá fazendo agora Quer dizer Se você tem algum inimigo Alguém que você conhece Que não pode com o cheiro Que tem alergia Com o cheiro do cheirinho Você já pega Você já espirra na pessoa Que a pessoa Tuxica de vez E você já dá fim nela Não mentira Não faça isso gente Você olha Eu falo cada coisa Aqui queridoso pai Mas o álcool é bom também Pra você que tem aquele marido Que é viciado em porta do bar Não sai de lá O cheirinho do álcool Ajuda o seu marido Parar mais dentro da casa Que ele fica caçando Aonde que tá E quando ele fica caçando Ele tá dentro da casa Então vou parar de falar besteira Vou colocar aqui Uma que é de álcool também Ai que tremedeira Meu Deus Eu acho que eu conheço O seu marido Porque eu também fui Na porta do bar E vou colocar aqui Fubá E por último Fubá Nós vamos colocar aqui 200ml de água Deixa eu ver aqui Eu vou medir nesse medidor Que vocês mandaram aqui pra mim Que é ótimo Nossa senhora É uma benção esse negócio Deixa eu pegar aqui 200ml certinho Espera aí Espera aí que foi demais Agora acerta Agora deu Se cortar a água Da sua casa Fubá Você vai pé por pé No padrão de água Da vizinha De noite Na hora que ela não estiver vendo E pega só 200ml Não vai dar nada Ela não vai perceber Não mentira Você peça pra sua vizinha Nem que ela xinga Nem que ela saia espalhando Pro bairro Que a sua água tá cortada Que é super normal Cortar uma água hoje em dia Porque aí em casa Já cortaram Deixa eu colocar aqui 200ml também Tive que tomar banho Na casa do vizinho Ai que vergonha Ou tomava banho Na casa do vizinho Ou fedia né E tomei lá Ele tinha um sabonete chique Foi a primeira vez Que eu vi sabonete líquido Na minha vida Foi na casa desse vizinho Eu faltei beber O sabonete líquido Na hora que eu vi De tão bonito Que eu achei Que já vi o pobre Nunca vi essas coisas né E agora Fubá Tá pronto Praticamente nosso cheirinho Nós vamos colocar aqui O caninho Que é de espirrar Esse caninho na verdade É de outro vidro Mas eu to colocando aqui Que em casa de pobre Cabo não tem rodo Não tem vassoura certa Panela não tem tampa certa E essa tampinha do vidrinho Também tudo se divide Com as garrafinhas Pobre se vira né Fubá E vamos fazer assim ó Que é pra misturar Todos os ingredientes E agora Fubá É só espirrar Deixa eu ver Nossa que cheiro gostoso Pera aí Vou dar uma espirrada Com o meio da casa Pra nós ver Dar uma espirrada aqui Na cortina Que é pra não fazer feio Na hora que a visita vier né Dar uma espirrada Nessa outra cortina Aqui também Que essa aqui é a entrada De casa Na hora que a visita chegar Dar uma espirrada Na porta também Que a hora que a visita Chegar ela já sente Dar uma espirrada Aqui no batente Que a hora que a visita Passar ela já sente O cheirinho também No banheiro aqui Eu quero dar uma espirrada Profunda Que é pra visita Saber que tá cheirosa Nessa casa Dar uma espirrada Nesse colchão Aqui também Que tá forrado De ácaro Mas se é pra ter um ácaro Pelo menos que seja Um ácaro decente Perfumado e cheiroso Dar uma espirrada Nesse macaquinho também Aqui ó Que tá com o braço pra cima Faz dia já O cheiro de sovaco Dele tá indo longe Dar uma espirrada Nas capivaras Que elas andarem Brincando com o macaco Também Então tudo fedendo o macaco Pelo menos já pega Um cheiro do cheirinho Dar uma espirrada No pé da magna de lavar Também Que o desgramado Eu quero sair espirrando No meio da minha casa Aqui ó Mesmo como se fosse Um pozinho mágico Que eu não quero Vizita falando mais de mim Gente o cheiro Parece que fica Louco de gostoso Também cheiro de amaciante É uma delícia né A Luia diz que dura O dia inteiro o cheiro Eu vou tacar cheiro Até por debaixo do fogão Porque a casa pode Não tá limpa Mas organizada E cheirosa Pelo menos ela fica Nossa Acabei de chegar do mercado Agora é sacoleira Que eu tô pra mão E a moça perguntou pra mim Que perfume que eu tava usando E é um cheirinho Gente do céu Falei pra ela assim Ah é um perfume importado Lá que o meu amigo Me deu de presente Pois eu vejo o nome pra você Mas era amaciante Fubá do céu Vocês viram? Até elogio eu ganhei Quer dizer que o cheirinho é bom né Agora eu tô entrando De casa aqui Quero ver se tá gostoso O cheiro aqui de casa Hummm Que delícia Agora eu entendi Por que que a moça Elegeu eu Pensa que delícia Fubá do céu Faça no sacado Não sei se vai durar Mas que tá gostoso Tá Gente Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha gostado Desse cheirinho Lembra de ver os outros Dois vídeos de cheirinho Que eu já fiz Nossa que cheiro gostoso Acho que vou passar De base de sovaca Quando me sair na rua Tô me sentindo Mais cheiroso Com o meu perfume Gente do céu Aqui embaixo tem playlist E tá cheio de vinho também Dê uma olhada Que você há de gostar De algum desses vídeos Fubá Espero que você tenha Se divertido bastante aqui Viu que o mais importante É você se divertir Aqui do lado Tem dois vídeos por vocês Dê uma olhada Nesses dois E sorria bastante Fubá Sorria sempre Ainda mais agora Que você tá cheiroso né Tem que ser cheiroso E sorridente agora Muito obrigado Por me assistir até aqui Olha que cheiro gostoso Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau